Caralho, velho, que chato, mano, oxi, foi estranho, tá, você seguir a mira assim, mas tá bom, né, não foi tipo assim, o cara mirou aqui, aí depois virou aqui, não, ele atirou aqui, aí a mira foi seguindo e ele atirou de novo, caralho, rapaziada, eu não sou hack, rapaziada, eu só tava falando o que o cara fez, mano, Caralho, mano, o que que é isso, velho? Eita, porra, e nós não consegue mais, Eita, porra, eita, porra, eita, porra, eita, porra, eita... São lisoldriedos, E aí pessoal, eu sei que muitas pessoas me perguntam como eu tenho um bom pinc e um bom pinc, então eu decidi te contar o meu segredo, como eu sei que muitos de vocês sofrem de um bom internet e um bom pinc, eu quero mostrar o up gear, em um comentário e na descrição do vídeo, tem um link para você download e tentar o app para beneficiar de um bom pinc e um bom pinc e um bom pinc. O quebrado tem? Posto, posto tem? Nossa, velho! Ah, ok, então eu tenho um botão, eu tenho um botão, eu tenho um botão e um bom pinc 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 E aí ó, mais deles roubado esse nicho, abre a call aí o nicho E aí E aí Bom pinc e um 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 bom pinc Pronto para o deploiamento. Dá like, dá like pra ouvir você dando like. Dá like pra eles pra ouvir você dando like na live. O inimigo caiu a bomba. Saiu ai. Saiu alguém. Boa. Tem que pegar. Tem que pegar no pé e matar. Imiis. Sิ. Vai. renação. Trabando. RecureType. Trabando. Recure. Recure. Fazer. Unsurizing história. Cinco. Tem que britannica. Corros. O inimigo está sendo roubado Bom trabalho O que é isso? Vou conseguir jogar com o outro B É os dois no meio agora O que é isso? 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 . 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 Vamos lá! Target down! UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. No, headshot! Down! Next to work. Get ready for the next round. Got them bomb. Oh man, I made the sound of the game. Break, UAV recon standing by. Repeat the new animation, man. All done. Outro music. Outro music. Outro music.